A gente começa hoje com um alerta pra pessoa que insiste em andar armada na tentativa de se proteger. Pode dar muito errado. Olha aí os ladrões chegando de moto, eles escolhem uma vítima lá no final da rua, é o homem que tá estacionando o carro. Só que esse morador tem uma arma escondida na porta do carro. Ele tentou usar o revólver, mas acabou rendido. Tá vendo essa confusão aí? São os vigias da rua, que estão tentando evitar o assalto, mas com a arma da vítima, um dos assaltantes acabou baleando os dois. Olha como foi. O crime aconteceu no bairro do Morumbi, na zona sul de São Paulo. Repare que dois homens em duas motos passam pela rua. No canto superior do vídeo, a vítima, um idoso de 76 anos, chega em casa e manobra para estacionar o carro. Um veículo preto passa devagar logo na sequência. Ali está o terceiro suspeito. Os criminosos chegam de moto e anunciam o assalto. Um homem tenta ajudar o idoso e luta com um ladrão. Outra testemunha ainda corre para tentar ajudar, mas desiste quando houve o primeiro disparo. Esse tiro atingiu o caseiro, que lutava contra o criminoso. O funcionário de outra casa surge com uma vassoura na mão e entra na confusão. Nessa hora, o carro preto acelera e atropela todo mundo. Mas a briga ainda continua. O funcionário de blusa branca também é baleado quatro vezes antes do criminoso fugir. De acordo com a polícia, o idoso foi acompanhado pela quadrilha até em casa. Ele tinha acabado de deixar um clube onde pratica tiro esportivo. Os criminosos queriam a carteira, o celular e o relógio dele, que pode custar mais de 50 mil reais. Mas nada disso foi levado. Isso porque o funcionário do idoso partiu para cima do criminoso. Ao que tudo indica, no momento que percebeu, que o assaltante pegou a arma da vítima que estava na porta do carro. Ele deixa essa arma cair ao solo e ao verificar que a vítima, que é cá, que ele viu que havia uma arma de fogo dentro do carro e aí cometeu esses bárbaros atos. A arma usada pelo assaltante, identificado como Rodrigo da Fonseca, ficou no local e foi apreendida junto com a moto dele, que era adulterada. O criminoso fugiu com um comparsa na outra moto. Ele tentou fugir para uma estação de trem, mas foi preso em flagrante pela polícia. O motorista do carro preto, que dava cobertura, também foi localizado e preso em Taboão da Serra, na Grande São Paulo. Denis da Silva disse para a polícia que queria somente ajudar as vítimas e que a intenção era atropelar o criminoso. Quando, na verdade, nós vemos que ele atropelou uma das vítimas, o senhor Jackson, justamente para possibilitar a fuga do comparsa. Rodrigo e Denis foram indiciados por dupla tentativa de latrocínio, roubo tentado e também pela prática de adulteração dos veículos usados por eles. O terceiro motorista que deu fuga para Rodrigo está foragido. As vítimas baleadas não correm risco de morte. Uma delas ainda se recupera no hospital.